O Circuito Fora do Eixo é uma rede de coletivos culturais. A gente hoje tem mais de 73 pontos espalhados em todo o Brasil. Todas as capitais brasileiras têm um ponto fora do eixo, além dos parceiros. Então aí, juntando essa galera toda, a gente tem mais de mil agentes integrados nessa rede. E esse ano a gente resolveu vir para a Casa Fora do Eixo São Paulo, percebendo que aqui a gente tem um fluxo de trânsito mais facilitado para a gente estar produzindo todo o conteúdo que a gente já vinha produzindo na rede aqui, com uma sede fixa, um território, e ganhar São Paulo para terminar de ganhar o Brasil mesmo, levar tudo o que a gente faz numa escala muito maior e daqui para o mundo. Agora acho que está no momento de a gente fazer algumas reformas estruturantes importantes, até para a gente conseguir ampliar a nossa capacidade de receber mais pessoas e para a gente poder ampliar também o uso desse espaço que é enorme, que tem super potencial. tchau! A gente está aqui na Casa do Fora do Eixo há três meses já. Eu trabalho junto da coordenação da música com a Agência do Fora do Eixo, então diretamente ligado aos artistas e agentes envolvidos nessa cadeia da música que passam por aqui. São Paulo é um espaço de circulação muito grande. A gente está nesse processo de desenvolvimento desse novo mercado da música, então o pessoal está circulando, tem muita gente vindo. Aqui na Casa, nesses três meses, a gente recebeu mais de 30 bandas. E tudo isso dentro de um planejamento que possibilita com que pessoas do Brasil inteiro e muitas vezes de outros países que estão conectadas com a rede, que estão conectadas por fora do eixo, possam vir aqui passar um tempo de contato com toda a dinâmica de produção que rola aqui na casa. Isso é muito energizante, estimulante para quem está trabalhando na perspectiva de conectar mais cenários com essa história. Então a gente precisa dar um grau na nossa hospedagem solidária, um grau nos espaços físicos que a gente tem aqui de trabalho, que a gente não recebe só para hospedar. A gente tem um programa que sai da Universidade Livre, a Unifde, que trabalha com imersões, vivências, colunas, observatórios. Então é um processo todo de conhecimento que a gente tem aqui para estar trocando. A gente precisa fortalecer esses espaços. A gente sempre está aplicando esses módulos aqui, então a gente vem atender melhor esses agentes, conseguir formar melhor esses agentes e consolidar nossa rede.